Olá! Apresento para vocês o lançamento da coleção 2022 Herval Colchão Zonari. Esse colchão conta com uma estrutura de molas ensacadas divididas em zonas, sendo a zona da peseira, 25% de molas 2.2, 50% do colchão dividido com uma estrutura de molas ensacadas de 2 e 25% dividido com uma estrutura de molas ensacadas de 2.2. Lateralmente, o produto conta com um exclusivo detalhe de faixa lateral, agregando design ao seu produto. O box é fabricado em estrutura de corino e os pés em alumínio metálico, trazendo alta durabilidade ao seu produto. Podemos destacar em sua composição a estrutura de espuma hiper macia, gerando um alto nível de conforto durante o seu sono. A estrutura de molas ensacadas individualmente garante que, quando um lado do colchão recebe todo o suporte, o outro permaneça intacto, garantindo alto nível de conforto. Este colchão faz parte da linha exclusiva da Herval. A linha exclusiva é a linha mais premium e garante alto nível de design, sofisticação e conforto aos seus produtos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri